No vídeo de hoje eu vou te ensinar literalmente tudo, seja como farmar da melhor forma possível, seja como farmar a maior quantidade possível de time trio shard, como vocês podem ver eu tô com 24 mil aqui, eu tô com bastante mano, e até mesmo como conseguir muitos fragmentos de mundos aleatórios e até mesmo frutas, então fica aí até o final do vídeo, que hoje eu vou te ensinar tudo o que eu sei sobre farm nesse jogo mano. Mas antes não esqueça de passar no primeiro link da descrição, que é o robux.com, vim aqui em promo code e usar o meu código igoreli, tudo minúsculo, dá um enter, e só de fazer isso você já vai tá ganhando robux, depois é só vir aqui no infidral e resgatar o robux pra sua conta mano. Sem mais enrolações, porque eu não curto ficar enrolando aqui não, tá ligado? Eu vou começar pelo básico, que é como farmar yen da melhor forma possível mano. E depois eu vou ensinar vocês a conseguir a maior quantidade de time trio shard, e depois eu vou ensinar vocês a conseguir tipo, fragmentos de mundos aleatórios e até mesmo frutas, tipo, muito mais do que o normal, então fiquem com o vídeo. Lembrando que a parte do yen aqui, como farmar yen, é bem básico mano, então se você já joga, tipo, bastante tempo, eu recomendo que você pule pra próxima dica, porque essa dica do yen aqui vai ajudar mais a galera iniciante mesmo mano. Desce aí na descrição que vai ter a minutagem de quando eu vou ensinar cada coisa, então você pode ver só o que te interessar aqui, beleza? Mas fiquem até o final do vídeo que eu tenho um anúncio muito interessante sobre um sorteio de gamepass que eu vou fazer aqui no Anime Fighters. Então fiquem até o final pra vocês saberem aí e poder tá participando pra vai que você ganha né mano. Bom, primeiramente se você é iniciante no jogo, eu tenho que te explicar uma coisinha. Existem passivas aqui nesse jogo e cada passiva vai te dar um buff diferente. E a passiva que você precisa pra farmar mais é a chamada Solid Gold. Só de pesquisar Solid você consegue achar no seu inventário, se você tiver o personagem é claro né. E como vocês podem ver, esse daqui é o meu time e o meu time de farm de yen é o seguinte rapaziada. Eu geralmente equipo tipo, a maior quantidade possível de Solid Gold aqui, eu deixo só uma vaga no meu time. E nessa última vaga eu boto meu personagem mais forte e pronto, eu só deixo batendo aqui a madrugada inteira, tá ligado? E dessa forma eu consigo farmar a maior quantidade de yen possível na madrugada mano. Porque enquanto o meu personagem mais forte tá matando o boss, eu tenho esses aqui que vão bufar a quantidade de yen que vai dropar desse boss. Mas se você não for ficar aí, ficar aí e for dormir, você pode fazer o seguinte. Você equipa o seu time principal e você bate nesse boss aqui até a vida dele acabar mano. Na hora que a vida do boss estiver literalmente no limite, você desequipa o seu time principal e equipa o time de Solid Gold e mata o boss. Dessa forma, antes de matar o boss, você vai estar com o time de buff e vai dropar muito mais yen. Lembra sempre de ativar o buff de super yen aqui, tem diversos códigos pra você estar conseguindo esse buff de graça. E você também pode estar comprando com o Time Trial Shard lá na loja da Trial, no mundo de Namek. Que eu vou ensinar daqui a pouquinho como conseguir muita Time Trial Shard. Mas enfim, se vocês não tem nenhum time de Solid Gold, faz o seguinte. Vem aqui na configuração e você vai vir aqui, ó velho. E você vai vir aqui em Auto Sell, tá ligado? E você vai vir aqui embaixo em Passivas. E você vai marcar qual passiva você não quer que seja vendida automaticamente, beleza? Então, por exemplo, se eu deixar marcado aqui Solid Gold, vai ser impossível o Auto Sell vender o Solid Gold do meu time. E dessa forma, você vai roletando estrelas lá no seu mundo. E na hora que vier Solid Gold, ele vai ficar no seu inventário paradinho. Depois é só você vir aqui e equipar o seu time de Solid Gold. Lembrando também que a maior fonte de yen do jogo inteiro é a Time Trial. E pra você chegar nela, é só vir aqui no primeiro mundo, esse Super Island. Andar aqui pro ladinho e vir nesse templo que ela é a Trial. E é nela onde você faz a maior quantidade de yen possível. E se você é iniciante, você vai fazer essa primeira porta que é a verde, porque ela é a mais fácil do jogo inteiro. E se você é iniciante, ela vai te dar uma quantidade legal de dinheiro, beleza? Mas enfim, agora vamos a como conseguir muitos Time Trial Shards, mano. Ou pelo menos mais do que o normal, mais do que o comum. E vocês vão ver do que eu tô falando. Tá vendo esses meus 24 mil Time Trial Shards aqui? Eu farmei eles em literalmente dois dias. Sim, eu fiz 24 mil Time Trial Shards em dois dias. Mas como eu faço isso, assim, não é... Cara, eu não vou falar que não é nenhum segredo, porque muita gente não sabe e não faz isso, mano. E se você não faz isso, você é bem bobão, mano. Desculpa aí a ofensa, mas você é um banana. Antes de tudo, não esqueçam de equipar o seu time de Draconic. Porque como eu disse no início, toda passiva nesse jogo tem um objetivo. E a passiva Draconic, ela aumenta a quantidade de drop que você vai receber. E isso funciona na Time Trial Shards e nos fragmentos. O meu time de Draconic é literalmente isso daqui. Eu pego todos os meus personagens aqui. E o bom é que o meu personagem do meu time principal tem Draconic. Então eu meio que farmo com o personagem do time principal. E dessa forma, eu tô, tipo, muito dano, mano. Esse aqui é o meu time pra quando eu tô precisando de Time Trial Shards. E é dessa forma aqui que eu faço as minhas trials na hora que eu tô precisando de Shards, mano. Mas lembrem-se, se vocês querem farmar, tipo, a maior quantidade possível, não esquece de vir bem aqui, mano. Aqui nessa Trial Shop e nessa loja aqui, vocês vão comprar o seguinte, mano. Drop Boost. E eu sei que se você não assistiu o meu vídeo passado de como farmar Time Trial Shards, você não sabia que valia a pena comprar isso daqui pra farmar Trial, mano. É o seguinte, você vai gastar 50 TT Shards com esse buff aqui, mano. E aí você vai pensar, pô, Igor, gastei 50 TT Shards com isso daqui, mano. Não vale a pena, mano. Vamos supor que você vai farmar 300 sem o buff. Você vai gastar 50 com o buff. E em vez de farmar 300, você vai farmar, tipo, 500, mano. Você vai farmar muito mais do que o normal, tá ligado? Então é um investimento que compensa. Você vai gastar 50 fragmentos da Time Trial Shards com esse Drop Boost. Só que você vai farmar muito mais do que 200, mano. Então você vai gastar 50 pra farmar muito mais do que 200. E não importa qual porta seja. Pode ser na primeira, pode ser na segunda ou pode ser na terceira. Se você comprar o boost de 50, você vai farmar muito mais do que 50. Então compensa demais. Só lembre-se sempre de estar com o time de Draconic equipado. Porque, mano, isso aqui também é o que mais ajuda, tá ligado? Mas não pensem que vocês vão farmar 20 mil em dois dias também, porque não é assim, mano. Eu tenho a Gamepad 2x Drops. Então vocês normalmente vão farmar 10 mil a cada dois dias. Mas como eu tenho essa Gamepad, eu farmo literalmente o dobro. Então, mano, essa Gamepad é muito roubada, tá ligado? Eu faço mais de 20 mil Time Trial Shards em literalmente dois dias. E tá aí uma dica, mano. Se você tem dinheiro, tipo, pra gastar no Roblox, tá ligado? Compre essa Gamepadzinha de 2x Drops. Porque, mano, vocês vão farmar demais com ela. E vai ser imoral a quantidade de farm que você vai fazer. Agora vamos a como conseguir fragmentos de mundos aleatórios, mano. Como vocês podem ver aqui, vocês podem fazer o cálculo se quiser. Mas eu tenho, mano... Eu tenho mais do que 5 mil fragmentos de mundos aleatórios aqui espalhados. E se eu for roletar isso daqui, eu consigo pegar pelo menos uns dois Time Lords, hein, mano. Eu só não roleto isso daqui tudo porque eu tenho muita preguiça de ficar roletando passiva. Demora demais, mano. Mas enfim, eu tenho uns 5 mil mais ou menos. E se eu for tentar a sorte, eu pego uns dois Time Lords, vai. Mas enfim, como que eu faço pra ter tanto fragmento de mundo aleatório assim, mano? E fica ligado que essa dica também vai te ajudar muito nas frutas, tá? Você vai conseguir farmar muito mais fruta do que o normal com essa dica. Eu já ensinei em outro vídeo, mas eu vou ensinar aqui de novo pra caso você não tenha visto o vídeo. Porque ele foi, sei lá, mês passado. É, mano, o tempo passa muito rápido. Foi literalmente mês passado que eu fiz esse vídeo de diquinhas, mano. O tempo passou voando, passou muito rápido. Beleza, a primeira coisa que você vai ter que ter é o Roblox Multi, que eu vou deixar no download aí na descrição. Eu acho que vai ser o segundo ou terceiro link da descrição. Depois de baixar o Roblox Multi, vejam que eu tô com todos os meus Roblox fechados. Não tô com nenhum Roblox aberto. Vocês vão vir aqui no Roblox Multi, mano. E vocês vão abrir ele aqui como administrador, né, obviamente. E vai abrir esse CMDzinho bem aqui, mano. Deixa ele minimizado, não fecha não. Agora a gente vai fazer o seguinte. Depois que abrir o CMD, eu vou entrar aqui no meu servidor, mano. E agora que eu já entrei no meu servidor com a minha conta aqui, eu vou fazer o seguinte. Então vendo esse Roblox Multi CMD aqui que eu mandei deixar minimizado, continua deixando minimizado. Mas ele vai fazer o seguinte. Ele vai te permitir jogar em mais de um Roblox ao mesmo tempo, mano. Então o que eu faço é o seguinte. Eu entro em outro Roblox aqui pelo outro navegador e eu não tenho nenhuma conta logada aqui, velho. O Roblox Multi me permite fazer isso daqui, mano. Eu tô com dois Roblox ao mesmo tempo. E o que é que eu faço? Na hora que vem uma massiva de alguma raid de um último mundo ou sei lá do que eu preciso. Eu simplesmente faço a massiva raid em duas contas diferentes, mano. Então eu vou ganhar duas vezes o drop. Se era pra ganhar tipo 20 fragmentos na massiva, eu vou ganhar 20 fragmentos nessa conta e nessa conta. E depois é só eu vir aqui no trade e mandar os fragmentos pra minha conta principal e pronto, mano. Eu vou ter farmado o dobro de fragmentos porque eu vou farmar na outra conta também e vou mandar pra minha principal. E o que eu costumo fazer também é deixar essa outra continha secundária parada em um segundo servidor. E na hora que spawno uma chuva de meteoros lá, eu só mudo pro servidor secundário que eu tenho. Farmo a chuva de meteoros lá e depois volto pro meu servidor. E dessa forma, eu farmo chuvas de meteoros de dois servidores diferentes, mano. E lembrem-se sempre, se você for farmar meteoros, não esquece de equipar o time de Draconic. Porque só de ter isso daqui, vocês vão ter tipo, muito mais drop de fruta e não esquece do drop boost também porque ajuda demais. E pros que ficaram até o final do vídeo, se liga nisso daqui, mano. Eu tô sorteando uma gamepad de até 400 Robux na Name Fighters lá no meu servidor do Discord. Então já entra aí porque é literalmente o segundo link da descrição. Ou o terceiro, sei lá, mano. Dá uma olhadinha na descrição aí. Porque eu te garanto que o meu servidor do Discord vai tá lá em algum lugar, mano. E esse não é o primeiro sorteio. Eu já gastei literalmente mais de 15 mil Robux em sorteios lá no meu Discord. Toda hora tá tendo sorteio lá. Então, mano, se você não tem condições de comprar, entra lá no Discord e sempre participa. Fica ativo lá no chat, tá ligado? Que eu sempre aviso quando vai ter sorteio por lá, mano. E aproveita que, sei lá, cria um amigo novo lá no meu servidor que tem uma galerinha bem gente boa, mano. Mas enfim, rapaziada, vocês gostaram desse videozinho aqui meio que de tutorial, mano? Eu tentei juntar um monte de coisa ao mesmo tempo. Só que eu tentei fazer o vídeo bem ruchadão, bem rápido, sem enrolações, tá ligado? E não esquece de deixar nos comentários qual a próxima dica que vocês querem que eu traga aqui em vídeo. Que eu ensino aqui pra vocês, tá, mano? Mas enfim, se você chegou até o final do vídeo, eu não curto muito ficar mendigando, mano. Mas a gente tá literalmente quase na meta dos 50 mil inscritos. Faltam literalmente, mano, 3 mil inscritos e alguma coisinha. Falta muito pouquinho, mano. Então se esse vídeo te ajudou e você achou que eu consegui te entreter pelo menos até o final do vídeo, não esquece de se inscrever pra me ajudar a bater na meta de 50 mil inscritos. A gente tá muito quase, mano. E rapaziada, eu sei que, mano, mais da metade das pessoas que me assistem aqui todo dia no YouTube não são inscritas, velho. Então, pelo amor de Deus, mano, se você me assiste sempre e gosta do meu conteúdo, desce aí e se inscreve, tá ligado? Não faz mal, mano. E você vai estar me deixando muito feliz e muito animado pra continuar a trazer vídeos desse tipo aqui pra vocês. Enfim, rapaziada, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo e tchauzinho, manos. Falou.